assim vem ele, meu cachorro, vamos ver se ele vai me achar já achou o filho da mãe, perdido cara, mas o meu cachorro me ajuda esse cara aqui meu irmão, esse aqui meu amigo, é o melhor amigo que eu tenho esse aqui eu posso confiar nele cara, esse cara aqui que é o meu cachorro, esse é meu melhor amigo, posso abrir a boca e dizer que eu tenho um amigo de verdade eu tenho amigos também, mas esse aqui é o meu amigo de verdade pode ter certeza, esse é meu amigo, de verdade eu acho que eu tô perdido galera, tô chegando aqui numa roça eu não tô achando pronto, vamos nele, vamos vai passar por onde deixa eu ajudar aqui meu amigo meu amigo eu tenho que ajudar anda, 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 faça isso segue aí galera segue aí no vídeo que não vai chegar ali no local e aqui tá o Lupe, já dei um mergulho ali, não foi Lupe? se refrescou e aí tomar mais banho, as cabrinhas lá comendo comendo alguma coisa e assim, ele tomar banho, vai ser sujo esse cabra é foda então, o que que adianta o banho, né? é só para refrescar, né nego? olha aí galera aqui é um local de bebida dos passarinhos, cara, aqui os passarinhos vem todo dia agora e há pouco tinha uma uma nambuzinha, ela voou aqui eu acho que ela tava bebendo olha lá tem umas raça nãzinha lá acho que vai uma lá, voando tem outra ali ela faz igual uma pessoa achando graça os quero, quero lá eu não tô vendo não, mas tô vendo um bem aqui assim, ó galera quero, quero tá mais ou menos aqui assim, ó nessa região, é porque o celular tá tremendo um pouco tá focando um pouco lá nele e ali tem umas, umas cabrinhas comendo, se alimentando ali, ó que é onde os porcos vêm tomar o banhozinho dele, né cara? aqui eles tomam, se lameiam e pronto eles estão protegidos do sol, de um bocado de coisa eles tomam banho na lama justamente para isso, cara porco brabo do mato aqui vem muito, né? tomar água aqui não é bom a gente chegar perto dele, não se ele não ver a gente a gente consegue chegar um pouco perto mas se ele ver, meu amigo ele corre se ele tiver brabo mesmo você ameaça ele ele corre atrás de você então aqui lá na minha região eu nunca vi falar que tinha porco brabo não mas aqui tem muito, cara essa região aqui eu já vi, já porco brabo na mata aqui o bicho é brabo mesmo, hein? tem um comentário aí, aqui embaixo você ativa o joinha primeiro depois ativa o o sininho aqui né? aí vocês ativa para todos aí aqui aqui assim mais ou menos tem o para vocês compartilhar aí com os amigos de vocês, viu? vocês apertam aqui, ó e vai, ó compartilha com a galera aí tá aparecendo lá um bichinho lá, ó que vem beber água uma uma vacazinha deixa eu ver tomar água não passei de danada aí tinha vinha tomar água tá vindo mais lá, ó tinha a gente tomar água ela já sentiu a gente aqui você vê como é o bicho do mato, né, cara? ele sente a gente o meu eu tô contra tô contra o vento e ele parece que tô com a roupa não muito vista mas ele já deram fé de nós aqui, ó engraçado, né, cara? isso danado tem uma vista boa tem uma águazinha deles ali, ó voltar para o mato de novo e se alimentar essa é a vida da natureza, né, cara? é bom tem tudo uma águazinha delas ali acho que aquele lá, aquele preto lá tá dizendo assim rapaz, quem é aquele cara que tá lá? tem um rapaz, né? ai, ai, o Lupe se refrescando ai, né e ai, vai ele buscar o pauzinho que eu jogo aí, ó traz pro pai, né traz pra cá, traz traz, né pra cá Lupe pra cá, filho traga pra cá vem aqui pro papai cadê o pau, mas tu deixou lá aí, ó quer assim? ele tomar banho, aí vai se sujar, ó que que adianta esse teu banho, macho? hein? aí, a raça nã aí as bichinhas raça nã e quero, quero é o pássaro aqui do nordeste, né, cara? a região do sertão aqui, onde tem um lago assim, sempre tem esses pássaros aí As 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 As